Um casarão na zona norte de Porto Alegre transformado em laboratório de novas ideias. Um centro de economia criativa. Por meio de projetos que visam o coletivo e que dialogam com as cidades, iniciativas como Vila Flores têm ajudado a retomar e a reorganizar lugares antes esquecidos. Conheça o Vila Flores no TVE Repórter desta semana. Vila Flores.